Quando eu vi a letracia Pai juntinho ao coração Com um grito de alegria Num grave de São João Passou por mim a depressada Da primeira vez que a vi Achei a moça engraçada E nunca mais a esqueci Vinha bonita No seu vestido de chita Tinha uma graça esquisita Tinha um arpa em português No meu olhar Pôs-o nela com um beijo E fiquei com desejo Uma ostentação Uma orquídea no local Num gravo de São João Vinha elegante Num vestido extravagante E tinha um ar apetulante Que cheirava a perdição Naquela orquídea Sua vida se resume Porque perdeu o perfume Num gravo de São João É bonito cantar É bonito cantar